Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Quem está conversando com vocês através desse vídeo é a professora Letícia Montoro. Sou professora da Fialbergantes e estou aqui com você hoje para fazer esse chaveirinho esconde-chave com formato de flor. Olha só que ideia legal aí agora para o Dia das Mães. Você pode fazer como brinde para tuas clientes. Enfim, gasta pouco material. É fácil e rápido de confeccionar. Vou passar a lista de materiais para vocês e vocês podem fazer na cor que vocês mais gostarem. Os produtos que eu vou estar utilizando e outras opções vocês encontram no site bazarhorizonte.com.br. Olha a ideia aí que eu trouxe para vocês estarem fazendo. Precisa de uma dica rápida? Precisa de um presentinho rápido estar sendo feito? Esse aqui é uma excelente ideia. Você pode fazer aí da cor que você quiser, utilizando apenas de acessório, uma argola para chaveiro. Essa argolinha aqui é onde a gente coloca a nossa chave, tá certo? Oi mãe, boa tarde, tudo bem? Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem? Estou dando um tempinho. Lurdinha, muito obrigada. Acabou de compartilhar o nosso vídeo. Para fazer essa peça, eu vou começar a passar para vocês a lista de materiais e na sequência o passo a passo. Será uma live que ficará gravada, então, quem for chegando depois, pode acompanhar a live desde o início, ok? Aqui ao lado, eu vou utilizar o suporte para novela e cone da Fiel Barbantes. É uma peça muito querida e quem compra gosta muito dela, porque ela nos auxilia para não ter que ficar puxando o fio e machucando aqui o nosso braço, tá? É o suporte para novela e cone da Fiel Barbantes, que já está para vocês disponível lá no site do Bazar Horizonte. Além do suporte, este fio que eu utilizei aqui, você vai entrar lá no site, vai ver as cores, vai utilizar aí o produto de sua escolha. Aqui a sugestão é barbante glitter da Fiel Barbantes, ele é um fio de número 4, ou seja, ele é um barbante 4, 85% de algodão no mínimo na composição, título de tex 590, 130 gramas, 215 metros em cada novelinho como esse. Então, você pode utilizar o branco, que tem vários lurex coloridos, então, por exemplo, esse aqui tá com rosa, tem o que tem azul, verde, então, lá no site tem diversos deles, tá? Com o fio branco e o lurex colorido. É a opção do fio colorido com lurex na mesma paleta, tá? Então, aqui você vai utilizar duas cores, obrigada pelo retorno, lurdinha. Duas cores aqui, eu utilizei uma corzinha para folhinha e a outra para sua florzinha, tá certo? Rãzimeire, seja bem-vinda. Muito obrigada para vocês que estão compartilhando a live aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, fico muito feliz. Então, vamos começar agora o passo a passo? A agulha que eu utilizei foi agulha 2,5 milímetros, mas você pode utilizar a 3 milímetros também, que dá certo. Tesoura para os arremates, aqui pra colocar na parte de dentro, vamos precisar de uma argolinha, essa argolinha para chaveiro, e uma agulha de tapeçaria só pra esconder o fio depois na parte final. Vamos, então, começar aqui a nossa peça. Essa peça eu vou fazer com o azul royal. Vou deixar aqui o suporte pra ele não atrapalhar a imagem. Vamos lá, então. Para começar a parte de cima, nós vamos começar com seis correntinhas. Então, dessa vez, não tem anel mágico. São poucas carreiras de aumento. Na sequência, seis voltinhas de repetição e a folhinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai retornar na primeira e fechar com baixíssimo. Na próxima aula, vou trazer bolsa pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês são o pessoal que gosta muito de bolsa. Esse daqui eu trouxe especialmente aí, aproveitando que o dia das mães tá chegando, você pode estar confeccionando, porque é uma peça rápida de estar sendo feita e gasta pouquinho material. Primeira volta da flor, dentro desse anelzinho que formou, vamos colocar doze pontos baixos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, oito, nove, dez, onze e doze. Aproveitei, guardei o fiozinho do início dentro dos pontos pra ficar arrematado. O que que eu vou fazer? Cortar essa pontinha que sobrou, não vou precisar mais dela. Olha só. Lindo, né, Lurdinha? Olha só que bonito. Gosto muito dele. Aqui ao ladinho, eu vou estar separando um fiozinho de uma outra cor pra marcar o início e o término da carreira. Vou tirar o brilho aqui do vermelho, pra não atrapalhar. Esse espaço que fica aqui, é pra passar aonde vai ser presa a chave. Então, ele não pode ser muito grande pra folhinha acabar passando e você perdendo a sua chave. E se for muito pequeno aqui, você acaba garçando aqui esta corrente. Então, ele precisa ser, ó, tá vendo? Um espacinho equilibrado. Por isso que seis correntinhas é o suficiente pra ele fazer este movimento, ó. Daí, conforme você põe a chave aqui, você vai usar, você vai puxar o cordão pra baixo, vai usar a tua chave. E depois, na hora de guardar, você puxa, a chave fica dentro da flor. E você carrega só a florzinha com você. Segunda volta, será feito 12 pontos baixos. Então, nós vamos fazer uma volta de aumento, uma volta de repetição, até ficar com 30 pontos. Então, eu vou fazer aqui dois... Um, dois, três, quatro, ponto sobre ponto, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tenho aqui 12 pontos, vou organizar ele aqui pra baixo, que ele vai descer. Vou pegar o fio, vou colocar aqui no início da carreira, pra marcar onde é o começo e onde é o final. Vou fazer agora a segunda volta de aumento. Então, vamos lá. Terceira carreira da flor. Faça um aumento, que é trabalhar dois pontos baixos no mesmo espaço. No próximo, um ponto sozinho. E vamos repetir. Vou fazer um aumento no próximo sozinho. Vamos ver se meu fio não vai enroscar, porque eu guardei ele e ele ficou todo se soltando, coitadinho. Eu gosto de guardar a pontinha passada dentro do fio. Aí, esse eu não guardei, deixei ele lá confiando. Olha só o tanto de fio que ele me soltou. Mas não está embolado, menos mão, né? Então, nessa terceira volta, eu vou ter 18 pontos. Um ponto, um aumento, um ponto e um aumento em toda a carreira. Na volta seguinte, vou repetir. Então, eu tiro o marcadorzinho aqui, coloco ele no início, seguro, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 18 pontos. Boa ideia! Boa tarde! Seja bem-vinda! Pessoal que está chegando, se vocês quiserem aí, deixar nos comentários da onde vocês nos assistem. Se vocês já conhecem o fial glitter. Se vocês não conheciam o fial glitter. Ele é um fio de número 4. Dá pra você fazer... Eu já fiz suplá com ele, trilhinho de mesa, muito amigurumi com ele. Já fiz vestuário com agulha 4mm, ficou bem macio. Dá pra fazer saídas de praia. Trabalho com franjas, fica bem gostosinho de estar fazendo. Florzinhas para aplicação. Você pode estar fazendo com ele também. Então, fiz aqui, na nossa quarta carreira, 18 pontos. Uma repetição. Mais uma volta de aumento. Essa é a penúltima carreira de aumento. Vamos ter um total de 24 pontos baixos. Trabalhando dois pontos sozinhos. E um aumento no ponto seguinte. Repetição. Dois pontos sozinhos. E um aumento. Ao todo, ficaremos com 24 pontos. Então, pra vocês que tá chegando agora. Tô vendo que tá chegando uma galera agora. Boa tarde pra vocês. Seja bem-vindos. Estamos utilizando fial glitter. 85% de algodão, não mínimo na composição. Agulha 2,5. Fazendo o nosso esconde-chave de florzinha. Primeira volta. Começa com seis correntinhas. Prende com baixíssimo na primeira. Boa tarde, Marina. Na sequência, você faz 12 pontos baixos. Que é a volta de número 1. Volta número 2. Repete 12 pontos. Volta número 3. Um ponto e um aumento. Pra dar 18. Volta número 4. Repete 18 pontos. Volta número 5. Acabei de fazer agora. Será feito dois pontos e um aumento. Vamos ficar aqui com 24 pontos. Vamos repetir 24 pontos. Eu vou deixar o marcadorzinho ali. Ó. Vou fazer 24 pontos. Um. Dois. Sem contar pra não atrapalhar quem está anotando. Ou até mesmo confeccionando junto. Obrigada pra vocês que compartilham a nossa live. Assim, outras pessoas podem se achegar aqui. Através da live compartilhada no seu perfil. Na live compartilhada aí nos outros aplicativos. São produtos da empresa Fial Barbantes. Disponível pra vocês no bazarhorizonte.com.br. Já aproveita pra ir lá no YouTube. Se inscrever no meu canal. Que é o Leicel Montoro. No canal da Fial Barbantes. E no canal do Bazar Horizonte. Gente, vocês têm certeza que vocês vão ter muito conteúdo legal lá pra reproduzir. Marilena, boa tarde, querida. A Neide, aqui de Bauru, São Paulo. Sou de São Paulo também. Neste momento, vamos fazer a última carreira de aumento. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou colocar aqui na parte de cima. E vou fazer aqui três pontos sozinhos. Um pra cada um de base. E no quarto ponto, um aumento. Vou repetir. Três pontos. Me diga uma coisa. Vocês estão fazendo crochêzinho de frio? Como é que tá aí a produção de vocês? Mais para o dia das mães? Mais pra crochê de frio? Mais crochêzinho aleatório? Vou seguindo até dar trinta pontos. Olha só. Até o final. Eu vou conferir ali na minha. Mas eu acredito que eu fiz mais uma volta de aumento pra ela ficar maiorzinha. Olha só. Cheguei aqui no final. Trinta pontos. Parece que tá um tubinho comprido, né? Mas não. Quando a gente organiza aqui assim e dobra. Ela pega o formato aqui da nossa flor. Vou mostrar pra vocês. Então, nós começamos aqui. Com os doze pontos. Repetiu. Dezoito pontos. Repetiu. Vinte e quatro pontos. Isso mesmo. E agora, trinta pontos. Ó. Um aumento. Um, dois, três. Um aumento. Um, dois, três. É isso aqui. Agora, nós vamos fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas de repetição pra dar a altura da nossa flor. Olha lá. Então, agora são seis voltinhas, um de cada cor. Provavelmente, eu não vou fazer todas as carreiras. Vai depender aqui da minha agilidade. Pra poder passar a outra parte aí pra vocês. Da folhinha de cima, que é bem tranquilinha. E do babadinho pra formar a florzinha. Então, agora, gente, é ponto em cima de ponto. Você vai repetir. Quer fazer mais compridinha? Usa uma chave maior do que a... A minha chave é aquelas de porta, bem pequena. Mas se você, por exemplo, usar uma chave de carro, pra esconder, precisa ser maior. Você pode trabalhar mais carreiras de aumento. E se você utilizar uma chave mais comprida, você pode fazer mais voltas de repetições. Ó, Bete. Salvador, Bahia. Opa, uma motinha passando aqui. Oi, Dessa. Boa tarde. Então, vamos seguindo aqui, trabalhando as repetições. Pra vocês que não sabem, no site da Fial Bardantes, que é o fial.com.br, vocês conseguem fazer downloads. Ó, cheguei aqui na primeira repetição, vou continuar e vou deixar o marcador aqui, tá? Você entra lá no fial.com.br, entra na abinha escrita Receitas, lá tem várias peças. Tem vestuário, tem bolsa, tem amigurumi, tricô, crochê, várias pecinhas que você pode entrar lá, clicar em cima da foto e você vai ter acesso gratuito à receita. Agulha Carioca, boa tarde, seja bem-vinda. Lúcia Cristina, boa tarde, cheguei agora. Claro, Lúcia, mostro sim. Essa peça aqui, ela é um esconde-chaves. É uma forma de fazer um chaveiro. Conforme você tá usando a chave, você puxa ela, e se você não estiver utilizando, ela fica dentro da flor. Já vendi muito, vendi muito chaveiro assim. É legal pra quem faz feira, é legal pra quem aí tá produzindo bastante encomenda, fazer aí de presente pra clientinha. Você pode utilizar, ó, chegando no final da segunda repetição, você pode utilizar a sobrinha de fio, pode utilizar a própria cor da encomenda. Vai pouco material e pouco tempo. Olha só, que em pouco tempo eu já estou mais da metade aqui da minha florzinha. Eu escolhi essa outra cor pra vocês conhecerem. E quando você entrar no site do Bazar Horizonte, tem muitos produtos de muitas cores, muita promoção, saudão. Então, você vai comprar o fio da cor que você quiser pra você estar aí fazendo a sua produção de chaveiros. Imagine que você quer fazer de lembrancinha, quantos chaveirinhos desse aqui, você não vai conseguir fazer com um novelinho só. Você pode fazer chaveirinho aí pra mais de metro, como diz o ditado. Olha só, aqui ele vai descendo o formatinho, tá? Veja, aqui, ó, nós estamos descendo esse corpinho da florzinha pra depois fazer aqui esse babadinho. Então, aqui dentro fica a argolinha, que vai ser onde você vai colocar a tua chave. Utiliza a chave, não quer utilizar mais a chave, quer só guardar, por exemplo, na bolsa. Você puxa aqui, aí ela fica assim, olha só que legal. É uma florzinha que esconde sua chave pra você lá dentro. Conforme você usa, a chave fica escondidinha lá dentro. Deixa eu ver mais quem está falando comigo. Enquanto eu vou fazer a, olha, uma, duas, três, quarta volta de repetição. Eu fiz seis voltas ali no trabalho, e eu vou acabar fazendo as seis aqui com vocês, pra vocês verem o tamanho real. Os pontos estão saindo bem rapidinho aqui. Celina, seja bem-vinda de... Apucarana, seja bem-vinda. Conforme vai chegando os comentários, eu vou respondendo vocês. E tem hora que os comentários dão uma travadinha aí. Então, se eu pulei alguém, alguma dúvida importante, por favor, manda novamente, que aí ele tem mais chance de aparecer. Estou tentando prestar atenção, mas aparece poucos comentários de uma só vez pra nós. Enquanto isso, ponto sobre ponto, por seis carreiras. Mila, boa tarde, Mila. Live de blusas. Mila, eu acabo trabalhando mais com barbantes. A Fial tem um produto que a gente usa bastante aqui, que é o tiras de malha extra, 100% algodão, 0,83 gramas ao metro. Eu já fiz aqui algumas pecinhas com ele, e estou esperando o tempo dar um pouquinho mais, uma esfriadinha, pra trazer um casaco aqui feito com ele para vocês. Obrigada, Lúcia. Essa daqui é 2,5 milímetros. Lindinho, né, Celina? Ó, você vai seguindo, então, é só o início que você vai fazer uma carreira de aumento, uma de repetição. Uma de aumento e uma de repetição, até dar 30 pontos. Depois, você vai fazer as voltinhas de repetição. Olha só. Obrigada, Isabel. Essa aqui é a agulha glitter da Fial. Jane, esta é o Fial Glitter. Ele é um fio de numeração 4. Ele tem esse lurex, que é esse brilhinho, bem bonitinho, ó. Olha só. E tem dele na versão branquinha também. E aí, na versão branquinha, tem o lurex brilhantinho colorido. Mari, tô usando... Hoje, eu tô usando glitter. Com a agulha 2,5. Mas você pode utilizar a agulha 3 milímetros, que dá certo também. Estou na última voltinha de repetição. Ó, vou seguindo aqui. Ponto sobre ponto, até chegar lá no marcador. Imagina! Tá aparecendo uns barulhinhos aí na rua? Vocês vão me perdoar? Espero que não esteja atrapalhando e que vocês estejam conseguindo me ouvir legal. Ó, vou chegar até o marcador. Aí, eu removo o marcador e vou fazer a última carreira, que é pra desenhar as pétalas. Ó. Falta dois pontos. Este e este. Então, aqui já tem um comprimento legal. Aí, se você quiser fazer aqui mais comprido, mais lotinhas. E quando dobra, ó, ele forma aí o copinho da flor. Olha. Tá certo? Então, são poucas carreiras. Vamos fazer agora a parte do babadinho da flor. Aqui. Não tem uma quantidade certa, mas eu vou tentar explicar aqui pra vocês bem certinho de quantidade de pétala. Mas, se você fez mais pontos ou menos pontos, você consegue adaptar bem fácil. Lurdinha, você acredita que eu tô com a porta fechada? Mas, se vocês quiserem, eu trago a Bel pra cá. Porque a Bel tá lá chorandinho pra vir pra cá. Pra fazer aqui as pétalas, ó. Terminei o último ponto baixo, laço o fio, pulo um ponto. No próximo, eu faço cinco pontos baixos. Perdão, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Eu vou repetir isso aqui por toda a carreira. Vou trazer pra você matar a saudade dele, Ludinha. A hora que o... A contagem dos pontos passaram. Próximo. 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 Meu amor. Tô com saudade de você. Fala oi, patiludinha. Olha, ceguei, gente. Eu tava lá chorando. Vamos continuar aqui, enquanto a Bel fica aqui junto com a gente. Vem. Ó, mas vem pra cá. Tá passando um... Caminhão de entrega na rua? Vem agora. E aí, eles ficam tudo... Oriçado com barulho. Cês tão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo por aí? Eu vou esperar um retorno de vocês. É um contratempo que a gente não conta, né? Olha só. Então, aqui eu vou continuando até... Ah, então tá bom, Ludinha. Obrigada. Pulo um ponto, vou no próximo. Até esse caminhão sair, eu vou fazendo aqui a repetição de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um ponto, vou no próximo. Ponto baixo. Ah, muito obrigada pelo retorno de vocês. Eu dei uma curiada ali pela janela quando eu fui buscar o Abel. Entregando alguma coisa de hospital. Não sei pra quem, não sei o quê. Mas é um caminhãozão grandão. Nós vamos repetindo. Então, aqui você vai repetir e lá no final vai arrematar o fio. Então, faz um ponto... É, faz os cinco pontos. Pode fazer o picô. Uma orinha do picô. Você pode fazer um picôzinho na parte de cima. Pode mudar de cor aqui. Pula um ponto, prende com baixo. Pula um ponto, faz a pétala. Olha só, come bem rapidinho e fica bem bonitinho esse acabamento. Deixa eu ver o comentário de vocês. Obrigada, Regina. Boa tarde. Vocês gostaram de ver o Abel? Abel, vem aqui falar com as pessoas. Vem cá, amor. Tá todo mundo com saudade de você. Aí, fala, gente, eu tô de fogo. Eu não quero trabalhar hoje, não. Ele quer aprontar. Ele quer andar em cima do notebook. Ele quer voar em cima dos cachorros, pra assustar os cachorros. Ó, pula um ponto, vai no próximo. Mas ele é bem bonzinho. Não dá pra reclamar dele, não. Só tá bem chorão. Falei que eu vou arrumar uma namoradinha pra ele. Pra ele gastar o tempo dele com a namoradinha. Né, Abel? Vou arrumar uma namoradinha pra você. Ó, quatro, cinco. Pula um ponto, vai no próximo. Aqui no final, se você reparar, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Se eu pular um ponto, fizer mais um aqui. Pular um ponto e fechar. Vai me sobrar um ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Na última, eu vou lançar o fio e vou pular duas. E na próxima, eu faço cinco pontos. Um, dois. Só pra deixar mais preenchidinho aqui, ó. Três, quatro, cinco. Pulo um, no próximo, fecho com baixíssimo. Olha, não vai aparecer que a gente pulou ali dois pontinhos na base. A partir de agora, cortar o fio. Né, Titi? Ele tá atrás do suporte. Ó. E agora, eu vou levar a ponta do fio lá pra trás. Vem cá. Vem falar oi pras pessoas. Dá boa tarde. Fala, gente. Vocês já compartilharam a live? Levei o fio pra trás. Vem por aqui. Esconda a ponta. Vem aqui e fala oi pras pessoas. Ele tá se empolgando, ó. Daqui a pouco, ele vai cantar. E aqui, pertinho desses vários pontos que fizemos no mesmo lugar, depois de eu ter distorcido o fio e dividido ele em dois, eu vou passar metade dentro de uma alça próxima. Ó, vocês querem ver ele muito bravo? É quando passa carro do gás. Eu não sei se na cidade de vocês passa o carro do gás. Mas aqui, quando passa e tem aquela musiquinha, ó. Estão conseguindo ouvir? Rebelde. E agora, aqui dentro, a gente esconde o fio. Ó. Sem barulho. Já faz o barulho da rua. Ó. Vocês viram por que o abelho tá ficando lá no caos? Aí, vocês ficam com saudade dele? Escutem. Aqui a base já está pronta. Hora do verde. Bel, Bel. Vem cá. Você vai cair da mesa, rapaz. Você cai da mesa. Eu vou fazer com esse verdinho mais claro. Que eu acho uma fofura. Já fiz naninha com ele. Fica uma graça, gente. Agora, aqui. Nós vamos fazer a parte da folhinha. Esta parte aqui, ó. É a última parte. Eu vou tirar essa aqui, pra vocês poderem ver. O que não deixa a folhinha escapar, é a sua argola. Então, você precisa ter uma argola aqui na pontinha, certo? Ó. Falando do moço do gás. Vou tirar pra vocês verem. Ok? Esta quantidade de correntes que tem aqui, vai depender do tamanho que você queira fazer. Vou tirar a outra, pra vocês verem que uma está maior e a outra está menor. Veja. Pouca coisa de diferente. Está vendo? Então, é isso aqui que nós vamos fazer agora. Agora, a argolinha, ela vem aqui, depois encaixando assim, tá? Então, aqui e aqui. Vamos lá. Vamos ignorar agora o Abel gritando pro homem do gás. Está tudo certo. Para fazer a folha, vamos começar com correntinhas. Buscou aqui. De início, são 12. Então, eu vou contar essa aqui como a primeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntes para iniciar a folha. Retorne na terceira correntinha com um ponto baixo. Então, agora vai ser de dois em dois, tá? Então, vamos lá, ó. Dois pontos baixos. Dois meio ponto. Então, eu entro com a agulha, ficou com três alças, tiro uma. Vou no próximo. Ó, se você vai falar com a Lola, você vai lá dentro. E dois, ó. Dois baixos, dois meio alto. E agora, dois altos. Um, dois. Fazendo isso, aqui vai te sobrar quatro pontos. Você vai fazer dois meio alto. Um pra cada um, sempre. E finalizar com dois baixos. Assim. Recapitulando. Dois baixos, dois meio alto. Dois pontos alto. Dois meio ponto. Dois pontos baixos. Uma correntinha. Agora, eu aperto esse nozinho aqui do início pra esconder ele. E vou guardar essa ponta do fio do outro lado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Então, eu vou começar colocando dois pontos baixos. Assim. Guardando o fio por dentro. Já vou logo fazendo esse arremate aqui, ó. Claudete, bem-vinda. Neiva, seja bem-vinda. Ai, que maravilha, Rosa. Tenho certeza que elas vão adorar. Regina, não se preocupa que vai ficar aqui salva. E você pode assistir a live novamente e pegar toda a receitinha aqui, tá bom? Então, fiz aqui, ó. Um baixo, dois baixos. Vou fazer dois meio ponto. Então, aqui é o famoso efeito espelho. O que fizemos do lado direito da corrente, faremos do lado esquerdo. Dois alto. Assim. Para descer dois médio ponto, ou dois pontos meio ponto. Aqui. Vocês já compartilharam? Quem compartilhou, diz aí pra mim nos comentários. E dois pontos baixos, ó. Um. Dois. Baixo, pra finalizar aqui o outro lado da folha. Vou fazer o quê? Vou cortar essa ponta de fio, porque eu já guardei dentro de todos esses pontos. Obrigada, Má. Obrigada, Lurdinha, por ter compartilhado aí a live. Venho aqui na primeira correntinha e fecho com baixíssimo, pra finalizar ela, bem certinho. Este comprimento da corrente, será este comprimento aqui da corrente. Então, você pode fazer mais ou menos. Eu vou fazer aqui uma quantidade contando e falo pra vocês quantas eu fiz. Mas, não precisa ter o mesmo número. Você precisa só fazer a corrente, que ela vai ficar assim, ó. A folhinha aqui e a corrente, ela precisa ser um pouco maior, ó. Um dedinho maior do que o comprimento da florzinha, tá? Pra na hora que você puxar a chave, você tirar ela depois com facilidade. Então, eu vou contar aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Vou medir lá na minha. Ó, trinta ainda tá pequenininho. Vou fazer aqui mais umas oito correntes. Arredondei pra quarenta correntinhas aqui, esse espaço. Vou pegar aonde ela vai ser colocada, meço aqui de cima. E ela precisa aparecer lá no topinho, na parte de baixo. Então, essa aqui é a medida que você precisa das suas correntes. Estão falando que fiz quarenta e explicando aonde você vai colocar a corrente? Porque, às vezes, a tensão do seu ponto é mais apertadinha, mais frouxinha. E dá a quantidade diferente, tá? Então, não se apegue ao número. E sim, dela acontecer esse formato aqui. Passar aqui dentro de todo esse espaço e um dedinho, pelo menos, a mais aqui fora. Legal. Vem contar. Chegou aqui, você vai fazer mais doze correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pra que mais doze? Para a segunda folha, que é a parte final aqui da nossa peça. Então, retorna na terceira corrente. E vai fazer exatamente o que fez na primeira. Dois pontos baixos. Dois meio ponto. Dois pontos altos. Dois meio ponto. Ai, eu preciso contar uma descoberta pra vocês. Vocês vão ficar passadas, abarrotadas. E dois pontos baixos. Deixa eu só virar aqui, que eu vou contar uma descoberta pra vocês. Eu estou de queixo caído até agora. Uma corrente. Viro. E vou fazer aqui do outro lado. Entenderam? Mesmo com a correntinha aqui, ó. Ela não atrapalha a gente de fazer o outro lado. Ó, dois baixos. Vocês acreditam que a Lola está trocando de pena? Ela que está gritando lá no quarto onde eles ficam. Querendo, ela está dando falta do Abel. Porque o Edu, ele se enfia nas caixinhas de papel dele. Olha essa só, lurdinha. O Edu, vocês sabem, né? Ele tem os ninho de papelzinho lá dele. E ele se enfia lá durante o dia. E se você tentar pegar, ele vai se irritar com você. E vai te morder. Como quem diz, me deixe quieto. Ele não quer companhia. Fiz exatamente a mesma coisa aqui, tá gente? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um baixíssimo e arrematar o fio. Um baixíssimo. E arrematar o fio, deixando uma sobrinha pra costura. Bem pouquinho. Vou pegar agora a agulha de tapeçaria. Aí, o que que aconteceu? A Lola está trocando de pena. E aí, eu conversei aqui em casa com a Emílio. Falei, caramba. O Abel está chateado. Que a Olivia, a parceirinha dele, morreu. Coitado. Aí, ele fica aí chorando. Ó, vou levar o fio pra trás. E agora, esse fio, eu vou passar aqui dentro, até chegar aqui nessa ponta. Por dentro dos pontos. Falei, ele tá muito chateado. Por que que ele não fica junto com a Lola, né? O Edu nunca gostou de fazer casal. Mas por que que ele não fica junto com a Lola? Ô, gente. Eu tô assim. É uma descoberta de uns 80%. Não é 100%, porque o exame que é pra fazer 100% de certeza, eu não tenho coragem de fazer neles. Mas, eu tô achando que a Lola, não é Lola. Que a Lola é um lolito. Cês acreditam? Por isso que o Abel fica arrumando confusão. E por que que eu tô descobrindo isso? Porque ela tá trocando de pena. E aí, quando eles trocam de pena, demonstra muito sobre a idade deles. Eita mesmo, Lurdinha. Eita, que foi um eita aí. Bem do grande. Viram? Desci aqui o fio do arremate aqui pra baixo. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a primeira ponta e vou dar um pontinho aqui pra ficar junto. Tá? Tô achando, Lurdinha. 85%. Agora aqui, eu vou passar assim, ó. 80% que a Lola não é Lola. Ah, por que que você não faz o exame da sexagem? Pra eu ter certeza. Eu morro de dó de arrancar a pena deles. Ou espetar o pezinho pra fazer, tipo... Em outras palavras, o exame do pezinho de bebê pra descobrir. Então, é só com esse exame que dá 100% assim, certinho, se a ave é fêmea ou macho. E aí, eu não tenho coragem. Então, ela vai continuar sendo chamada de Lola. Se for o Lolito, vai ficar revoltadinho, chamando ele de Lola. Mas, é o que tem pra hoje. Mas, eu acho que é por isso que o Abel briga tanto com ela. Que pode ser ele. Então, aqui, gente. Vocês estão observando o que eu tô fazendo com a mão? Enquanto a gente vai conversando aqui. Você vai esconder a ponta do fio. Dando algumas costuras. Pra ficar bem firme, ó. Um ladinho ao outro. Olha só. Vai passando a agulha pra lá e pra cá. Só não faz pontos muito compridos pra ficar passado aqui. Vai, Lordinha. Vai ficar uma confusão. E na minha cabeça, imagine trocar o nome do bicho. Vai ser uma confusão e meia. Então, eu vou deixar como está e vou fingir que nada tá acontecendo. Aqui, eu dou um nozinho e escondo o fio. Vou montar aqui com vocês e nós já vamos ter finalizado a peça. Pra você que gostou, não pegou o início, não se preocupa, não. Daqui aos minutinhos, a live já vai ficar completa aí pra você assistir desde o início. E poder pegar a receita toda. Fiz aqui com vocês. Fazendo, conversando. Escutando o barulho do caminhão passando na rua. Da Lola gritando. Do Adela aqui com a gente. Ó, o segredo pro arremate ficar bem seguro é você esconder bastante o fio dentro dos pontos. Assim, não solta. Aqui. Já está pronto. Olha só. Averso. Direito. E as correntes. É isso aqui que você precisa fazer. Essas duas partes. Agora sim. Você vai pegar essa parte. Passar aqui. Por isso que eu falei pra vocês. Esse espaço tem que ser o suficiente. Pra passar aqui. Olha lá. Organiza. Tem que acontecer isso aqui, ó. Com a argolinha de chaveiro. Precisa ser uma argolinha de chaveiro. Por quê? Pra você colocar a chave. Tirar a chave quando você decidir lavar. Então, ela precisa ter essa argolinha assim. Eu pensei em colocar uma argolinha articulada. Deixa eu mostrar pra vocês. Abel, dá licença aqui. Obrigada. Olha. Essa argolinha. Eu peguei de uma assim. Tirei só a correntinha. Fiquei com a argolinha. Aí, eu pensei em utilizar argolinhas assim. Tem algumas bem pequenininhas. Tá vendo? Pra você colocar aqui. Vou colocar na outra pra vocês verem. Ó. Passa aqui. Aí, eu pensei em usar uma argola como esta. Mas, eu acho ela muito sensível. Então, imagine você colocar a chave aqui. E a chave cair e você perder a chave. Então, não seria o ideal você colocar uma coisa aqui que você vai se prejudicar depois. Daí, neste último. Aspeta aqui. Já neste último aqui, o que que vai acontecer? Se eu for, antes de costurar aqui a folha, tá? Antes de fazer a costura. Se eu usar uma argola que não é articulada, ou uma argola de chaveiro, como esta, por exemplo. Ela é só um disco, você tá vendo? Como é que eu vou encaixar e tirar a chave daqui? Eu não vou conseguir. Porque ela vai ficar presa. Aí, no caso, eu ainda vou estar com a folhinha separada. Eu vou passar a folhinha aqui. E ela vai ficar presa. Então, eu não vou ter onde colocar a chave. Então, você vai colocar aí... O ideal é uma argolinha de chaveirinho mesmo, tá? Pode ser assim. Igual a esta aqui, ó. Que eu tenho desenhadinha de estrela. Não tem problema o formato. Mas, ela precisa abrir aqui, ó. Pra você poder passar aqui. Pra você poder passar a tua chave e tirar a chave também, tá? Então, esta daqui, fica um acabamento lindo. Pra colocar a chave e tirar, é bem fácil. Mas, se ela abre aqui com facilidade, a chance de você perder a sua chave é grande. Então, vamos utilizar estas argolinhas aqui. Que é mais fácil, mais seguro e mais prático, tá bom? Bom, pessoal, a nossa live vai se encerrando por aqui. Olha só, já estou com três chaveirinhos, hein? Já posso presentear três pessoas aí nesse Dia das Mães. Então, você pode fazer com sobrinhas de material. Pode utilizar a cor que você quiser. Lá no site do Bazar Horizonte, que é bazarhorizonte.com.br. Você entra lá, tem diversas cores, material pra todas as escolhas. Então, minha, saudades de você. Muito obrigada, fico feliz que você tenha gostado aí do nosso chaveiro. Então, assim, passo a passo simples. É um formato de amigurumi? É, mas vocês viram que só tem três voltas de aumento. Começando aqui com doze pontos, repetiu. Um ponto e um aumento pra dar dezoito, repetiu. Dois pontos e um aumento pra dar vinte e quatro, repetiu. Três pontos e um aumento pra dar trinta, repetiu por seis vezes, fez a bordinha, folhinha simples com a correntinha, pra você poder finalizar. Isso mesmo, prático e rápido. E econômico ao mesmo tempo. Então, é uma ideia aí que você pode utilizar pra várias coisas. Vem aqui, rapaz. Vem dar tchau pro pessoal. Venha. Ui, deixa eu pegar esse moço. Fala, gente, eu tô rebelde. Dá tchau pro pessoal. Manda beijo. Gente, esse movimento que ele tá fazendo com a boquinha é mandando beijo, tá? É quem não sabe fazer barulhinho. Manda beijo, Bel. Manda beijo pro pessoal. Manda. Isso. Fala, gente, muito obrigado por vocês terem ficado na live, vocês terem gostado, curtido e compartilhado. Próxima live, eu penso se eu apareço mais aqui com vocês, que eu tô um pouco de folga, não quero trabalhar com minha mamãe, não. Eu quero fazer bagunça, quero cantar, quero contar, né? E quero ficar atrás da minha mãe, que eu tô precisando de mandar uma olhadinha, por falar de ser chato. Então, pessoal, nossa live ficará salva. Peço desculpa pra vocês pelos barulhos que passou aí na rua. Vocês viram que é coisa rápida, mas acontece, né? Todo mundo tem que trabalhar. Inclusive, o pessoal aí faz entrega. Não sei o que era, se era só virando caminhão. Mas, enfim, o barulho. O barulho do rapaz do gás. Então, todo mundo sai trabalhando, né? Você vai dar tchau ou você vai ficar aí cantando? Canta aqui pro pessoal. Não vai cantar, não? Não? Então, deixa eu dar tchau aqui. Só lembrando vocês, os produtos estão no site do Bazar Horizonte. Os produtos são da marca Fial Barbantes. Meu nome é Letícia Montoro. Vocês nos encontram, eu, Fial, Bazar Horizonte, em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, em todas as redes. Se você jogar o nosso nome, vocês encontram lá, tá bom, gente? Então, bom proveito aí de aula pra vocês. Uma excelente semana. Bom feriado amanhã. Bom início de mês para nós. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula, que será de bolsa. Vou trazer uma bolsa aqui pra vocês. E lá pelo Instagram, vocês vão sempre saber o dia e o horário que vou estar aqui, tá bom? Grande beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Minhas amigas estarem aqui comigo. Minha mãe também tá aqui assistindo. Muito obrigada. E até aí o nosso próximo encontro. E quero ver muitas flores colorindo o nosso jardim aí com esses chaveirinhos esconde-chaves. Grande beijo pra vocês, pessoal. Uma boa tarde. Tchau.